Quem não souber o Pago Santo Sou do garrão deste Brasil, sou missioneiro Capim rasteiro que do nada se criou Sou do garrão deste Brasil, sou missioneiro Capim rasteiro que do nada se criou Trago na alma a cantiga do meu pago Ronda de tropas, pastoreio, pó de estrada Cantar de espora num trotesito chasqueiro Que o missioneiro não se esquece nem por nada Cantar de esporas num trotesito chasqueiro Que o missioneiro não se esquece nem por nada Trago o calor do pai de fogo galponeiro Prazer do rubro, cor do sol que vai sepor Trago o calor do pai de fogo galponeiro Prazer do rubro, cor do sol que vai sepor Foi esta templa que me fez enraizado Olhar voltado pro pavilhão tricolor Foi esta templa que me fez enraizado Olhar voltado pro pavilhão tricolor Trago a querência na garupa do meu pingo Cantar dos ventos nas cordas do violão Trago a querência na garupa do meu pingo Cantar dos ventos nas cordas do violão Uma tropilha de esperanças extraviadas Entropilhadas vem pastar no coração Uma tropilha de esperanças extraviadas Entropilhadas vem pastar no coração Se por acaso se estropear o meu cavalo Eu não consiga prosseguir esta jornada Se por acaso se estropear o meu cavalo Eu não consiga prosseguir esta jornada Há de ficar minha cantiga missioneira Junto da poeira que se ergueu na alguma estrada Há de ficar minha cantiga missioneira Junto da poeira que se ergueu na alguma estrada Há de ficar minha cantiga missioneira Junto da poeira que se ergueu na alguma estrada Obrigado.